O blog de Edivaldo Magalhães está na maior mesa junina aqui na Vila Lages, que é o segundo distrito de Caruaru. Como você pode observar, estamos aqui mostrando para você a mesa junina, que é enorme. Tem de tudo um pouco nessa mesa junina aqui na Vila Lages. Muita comida para as pessoas que vêm curtir, se divertir no São João de Caruaru. Pessoal que está só aguardando a hora da degustação. Tudo isso de comida típica aqui do Nordeste para o pessoal. Voltando aqui para vocês terem uma ideia da mesa. É enorme, é de se perder de vista. Aqui as pessoas que vão fazer a distribuição pessoal da organização da festa. E a fila está lá na frente. Aqui várias pessoas que estão curtindo o São João. Mais à frente tem um palco com atração musical, o pessoal dançando. Uma grande festa aqui na Vila Lages, segundo distrito de Caruaru. Como você pode acompanhar pelo blog do Edvaldo Magalhães. Siga, curta nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Aqui é a fila para receber a comida. Vila Luiz Gonzaga, idealizador galego de Lages. E aí E aí E aí E aí Obrigado.